Vem, vira as costas pra mim Se a rotina da vida fez o sonho acabar Eu me sinto perdido sem entender nada Vem me ajudar, vem me ajudar O silêncio é uma faca cortando o coração De quem vê seu amor dissolvendo na mão Me salve, eu não posso aceitar te perder sem saber a razão Onde foi que eu errei? O que foi que fiz? Eu preciso saber Não deixei de te amar, não traí, não fingi Não menti pra você O que foi que fiz? 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 O que fiz? Tchau!